Senhoras e senhores deputados, senhoras deputadas, eu tenho aqui a condição de líder adotada por atividades trabalhadoras e trabalhadoras dizendo a nossa mais profunda admiração de todos esses brasileiros e brasileiras que hoje deram um gesto de defesa da democracia, do Estado Democrático e do Direito ímã no Estado que o nosso país vive. Quero agradecer ao senhor presidente, a cultura adicional na mesma casa. Quero agradecer aos líderes de todos os partidos que nós vamos disciplinar que não são manifestações em defesa do presidente Lula, mas em defesa do Estado Democrático e do Direito, em defesa da nossa Constituição, em defesa das garantias e dos direitos individuais de qualquer pessoa. Quero agradecer ao presidente Lula por ter nos recebido e ao plenário da Constituição Federal do Plenário, porque eu compreendio a audiência e a importância de analisar os caras da América. O Brasil vive um processo de escalada autoritária e é preciso, senhor presidente, que a gente se analise para a sociedade brasileira que nós precisamos de um particular sua relação a partir daquilo que está disposto na Constituição da República. e por ter nos recebido, nós estamos todos profundamente agradecidos, emocionados e confiantes que nesse país a democracia vai prevalecer. Este não é um país do ódio, não é um país de tolerância, este é um país que tem um povo maravilhoso E a esperança vai vencer o meio do céu do seu presidente. E é por isso que eu quero convidar a nossa presidenta, a grande roda, a presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores. Fala com o pai que esse tempo tem liderança e vai dirigir as suas palavras no Brasil. E não que todos aqueles produtos que gostam todos os dias por um futuro de soberania, de democracia e justiça no nosso país. Obrigada, deputado Pimenta, colegas, companheiros, companheiras. Eu subo nessa tribuna com a alegria de uma vitória. A vitória sobre uma injustiça, sobre uma violência. Uma situação que foi reestabelecida em relação ao presidente do Rio. Mas a alegria maior que eu subo nessa tribuna não é só por essa vitória, que já seria bastante. É pela vitória da unidade que tivemos em defesa da democracia hoje e do Supremo Tribunal Federal. Que defender a nossa legislação, o Estado Democrático de Direito, o devido processo legal, é fundamental para que a gente possa ter democracia executiva nesse país. Queria fazer um agradecimento muito especial ao presidente dessa casa, deputado Rodrigo Maia, pela pronta solidariedade que demonstrou em relação à situação do presidente Lula. Mas, sobretudo, pela ação articuladora para as diversas forças políticas dessa casa que nos acompanharem ao Supremo Tribunal Federal. Obrigada, deputado Rodrigo Maia. Em nome do Partido dos Trabalhadores, em nome do presidente Lula, eu lhe faço esse agradecimento. E quero agradecer a cada colega aqui que se manifestou, que foi a tribuna dessa casa durante a tarde para falar sobre a situação do presidente Lula e a injustiça que estava acontecendo, a violência que estava acontecendo. Mas, na verdade, temos acompanhado no Supremo Tribunal Federal. que divergem de nós ideias, que têm posicionamentos políticos distintos, que muitas vezes aqui fizemos embates duros, mas que entendem que há medida para tudo, que as regras, que o processo, que as leis devem ser consideradas e devem ser respeitadas. Essa casa deu um exemplo ao Brasil. Deu um exemplo ao processo que nós estamos vivendo, de como é possível nós guardarmos a democracia apesar das nossas divergências. Fiquei emocionada, deputado Pécio Sopratti, com seu depoimento do Supremo. E fazendo esse agradecimento ao senhor, posso a todos aqueles se manifestarem. Hoje eu agradeço a vários seus lucros. E eu sei que a Vossa Excelência falou com o coração, com aquilo que acredita, aquilo que defende. E por isso eu acho que nós conquistamos essa vitória. E claro, reconhecer também o papel do Supremo Tribunal Federal, que propriamente reagiu a uma situação de violência e se manifestou, reestabelecendo a ordem no país. O ministro Toffoli nos disse que não é nada ter recebido uma diversidade de forças políticas em torno de um objetivo comum como nós somos lá. Eu tenho certeza que a partir de hoje nós lutamos as relações institucionais, mostrando que as coisas maiores nos unem no processo da defesa do nosso país e da nossa democracia. Por isso, a gratidão. A gratidão aos meus companheiros e companheiras de caminhada do Partido dos Trabalhadores, aos nossos partidos irmãos de esquerda, do PSOL, do PDP, do PSP, do PCP, que estavam todos lá e estavam em primeira hora na nossa luta. Mas a gratidão também àqueles que compreenderam o momento que nós estávamos nos vivendo e que colocaram na defesa da democracia o nosso processo legal à frente de qualquer divergência política. E, por final, eu quero me referir e quero falar ao presidente Lula. Nós sabemos a dor que você sente aí, sabemos a indignação que tem, mas você tem sido altíssimo, tem sido forte, tem feito a sua defesa, tem enfrentado todas as agruças. E eu tenho certeza, presidente Lula, que essa é a primeira hora de uma série de vitórias que nós vamos ter e que vai começar assim, se Deus quiser, o acordo que nós temos do entendimento do processo, do exercício do processo legal do Estado do Direito, com a sua liberdade, no próximo extremo, a ser feito pelo Supremo Tribunal Federal. Porque não tem outro resultado possível, diante de tantas injustiças praticadas e não nula livre. uma palavra aqui, minha querida. Dita lutadora, fala para o nosso povo aqui, Bené, a sua sensação depois dessa vitória. é uma emoção grande, uma vitória merecida, outras virão com certeza, nós estamos nessa batalha, mas aconteceu uma coisa inédita, foi as outras representações partidárias dessa casa, comandada pelo presidente dessa casa, Rodrigo Maia, que foi conosco para conversar no Supremo com o presidente do Supremo que imediatamente nos disse que não saberia do resultado, mas que tudo estariam fazendo para nos dar uma resposta ainda hoje. E essa resposta veio, foi essa vitória. Eu acredito, Zanatino, você que tem acompanhado, você que tem estudado, você que tem feito várias intervenções aqui nesta casa, você sabe que estão cometendo com ele uma injustiça. É uma perseguição, é uma prisão política, não é nada, absolutamente nada, que não seja político. Porque o presidente Lula, melhor líder desse país, o melhor presidente que nós vivemos, ele estaria conosco e o Brasil seria diferente se não fosse essa prisão arbitrária, tiraram ele de ganhar uma eleição e ele ficou firme, respeitando a instituição, de cabeça erguida e contando também com a mobilização, com o povo e com a sua bancada nesta casa, seus aliados. E hoje, a democracia foi vitoriosa, porque unimos forças e nós, nós, conseguimos, graças a Deus, ver o Lula mais uma vez protegido porque estamos levando o Lula para um matador. Obrigado, Bené. Dá um beijo aqui. Oi, beijo. Estamos na luta. Estamos na luta. É isso aí, gente. Vencemos. Está aqui o Fontana também. Peraí, Fontana. Fontana, dá uma palavra aqui. Nosso comandante aqui, grande líder aqui da bancada do PT. Zaratini, um dia muito importante nesta decisão do Supremo, com 10 votos a 1 e o voto do ministro Marco Aurélio com a explicação que ele deu de que, na verdade, tecnicamente, ele entendia que deveria julgar primeiro o Havias Corp, portanto, é 11 a 0. Ela põe um freio importante no abuso de autoridade na decenação política que esta juíza em Curitiba, a mando de moro que está utilizando a Polícia Federal no processo de perseguição, não só o presidente Lula, mas a outros agentes democráticos. Este freio foi colocado pelo Supremo hoje e é muito importante. E esses exemplos, Zaratini, mostram bem o quanto a democracia brasileira precisa rever a questão do abuso de autoridade. porque a decisão desta juíza lá de Curitiba, Carolina Ledos, é um exemplo pouco e acabado de uma juíza que não ajuda a um juiz, que usa a sua função para perseguir e para julgar de acordo com as suas conveniências e, portanto, de forma parcial. Eu estou comemorando muitas chances de estar em um troço e o seu poder. É isso aí, Henrique Fontana do Rio Grande do Sul e a gente vai encerrando por aqui dizendo, né Fontana, hoje foi um dia importante porque nós impusemos uma derrota à arrogância, à arbitrariedade àqueles que tentam estirpar a democracia em nosso país, comandados pelo Bolsonaro e pelo Sérgio Moro. Nós vamos vencer essa batalha. Vai ser dura. E como diz um amigo nosso aqui, o Deltan Dinherol, né, porque o Deltan é um dos primeiros que tem que cair e ser retirado da função de procurador do Ministério Público por todos os abusos que já cometeu. Abraço, Sérgio Tinho. É isso aí, minha gente. Vamos aqui, encerrando aqui, vai continuar a votação e nós temos muito trabalho ainda pela frente porque essa reforma da Previdência é um abuso, é um crime. Mas hoje, essa vitória, pequena vitória, mas vitória importante, conter os abusos da Lava Jato que está mais do que na hora da gente conseguir. Grande abraço a vocês. à partida. Por favor, por favor, Obrigado.